Eu quero te falar de quatro erros que se estiverem acontecendo dentro da tua empresa agora estão matando a sua área de inside sales, seja de inbound ou seja de outbound. Então, desde que eu comecei a Group Machine, tem muito pouco tempo, pelo menos se você está assistindo esse vídeo receio lançado, eu tenho conversado e visitado muitas empresas e vejo algumas situações se repetindo com frequência que destroem a produtividade e destroem o potencial da construção de uma máquina de vendas. Se isso está acontecendo na tua empresa, existe uma chance muito grande de você estar deixando muito dinheiro na mesa. Esses quatro pontos vão fazer total diferença se vocês modificarem isso dentro da sua operação. Impreterivelmente, você precisa de tecnologia para ganhar mais eficiência, mas um bom processo também faz total diferença entre ter sucesso e não ter. O primeiro ponto é desperdício de tempo. É muito comum o vendedor ter que ficar fazendo muita atividade manual, ter que lembrar das coisas mentalmente ou, tipo assim, ele acaba tendo que buscar manualmente cada um dos leads, rever e-mails, buscar informações sobre as conversas em diferentes lugares. Então, quando você não tem ou um CRM ou uma ferramenta de prospecção, existe uma chance dessa informação ser perdida dentro da tua operação e isso acabar matando a tua produtividade. E outra, como o trabalho, seja de uma prospecção outbound, seja de uma geração de leads inbound, é gerar um volume grande de oportunidades, é difícil que o seu vendedor consiga mentalmente ou, de maneira desorganizada, lembrar da necessidade de cada um dos clientes. E aí, o que acontece quando isso não está estruturado? Ele liga para um cliente e mistura uma história com a outra, ele não lembra do principal problema, ele faz o cliente repetir a mesma coisa. Lembra, cara, durante a venda, é ideal que seja durante toda a interação do cliente com a tua empresa, mas, principalmente, durante a venda, é fundamental que exista um encantamento que mostre um nível de organização, que mostre um nível de processo, que mostre um nível de preparo muito grande. O que eu penso quando um vendedor me atende mal? Eu falo assim, cara, se o vendedor não está conseguindo me entender e me atender bem, imagina o time de entrega, porque o principal ponto ali de uma empresa para ela crescer é ter uma história de vendas eficiente. O segundo erro que está tirando dinheiro de dentro da tua empresa é a falta de acompanhamento. O que acontece? Se você não estrutura um fluxo de cadência, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode assistir, ou se você não sistematiza a quantidade de tentativas de contato e as interações que acontecem entre o teu time de vendas e o prospect, tem uma chance muito grande do teu vendedor perder o time da prospecção, perder o time do follow-up. E isso, cara, desengaja totalmente. Tem estudos que mostram, por exemplo, após uma demonstração de um produto, a empolgação só existe na primeira semana. Após esse período, já não faz mais diferença nenhuma e a maioria dos prospects não consegue diferenciar um produto do outro. Você imagina, se o cara está num processo de compra, principalmente na compra de um software, e ele falou com 10 empresas, dificilmente ele vai lembrar a característica de uma empresa para outra. Então, se você perder esse time, existe uma chance muito grande de você estar jogando o dinheiro fora. Outra coisa é atraso ou falha no contato. Atraso ou falha no contato quer dizer o seguinte, primeira coisa, estudos mostram que se você fizer contato com uma oportunidade, dentro dos cinco primeiros minutos que ela se cadastrou, que ela pediu o teu contato, a tua taxa de conversão aumenta em mais de 400%. Então, assim, você precisa, em muito pouco tempo, fazer contato com o prospect para conseguir trazer uma boa conversão. Aqui no canal tem vídeo de eu visitando a Operação da Vita, junto com o Ricardo Aquino. Assim, sensacional. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário para você dar uma olhada. Muito legal ele explicando como que ele tem toda essa eficiência dentro da operação dele. Mas o que acontece? Quando você faz atraso, principalmente porque você tem que lembrar disso manualmente, existe uma chance muito grande dos teus prospect serem esquecidos. E aí você vai olhar lá no CRM e tem um mês, tem dois meses que aquele prospect ninguém faz contato. A chance desse cara comprar alguma coisa contigo é praticamente zero. Então, assim, toma muito cuidado em relação a isso. E o quarto e último ponto que acontece, cara, num volume absurdo, que chega a dar raiva porque é dinheiro jogado fora, é abandono de leads. Dentro do CRM, dentro do teu fluxo de prospecção, existe uma quantidade de oportunidades que teu vendedor simplesmente esqueceu de falar. Se você não configura isso da maneira correta, existe uma chance muito grande de uma empresa te procurar interessada em comprar o teu serviço ou durante uma prospecção. O teu SDR consegue falar a primeira vez com o prospect, mas ele pede para ligar em uma semana ou em duas semanas ou quando ele voltar de férias daqui a um mês e simplesmente esse cara é abandonado. Isso aí é dinheiro que você pega e rasga e joga fora. Isso destrói as tuas métricas e eficiência da tua operação comercial. Então, só recapitulando os quatro principais pontos. Primeiro, desperdício de tempo. O teu time está fazendo ações manuais, ações que não agregam valor, ações que poderiam ser automatizadas, integradas e tudo mais. Segundo, falta de acompanhamento. O teu time não checa a resposta, não acompanha a oportunidade, não entende ali no time certo o que aquela prospecção está precisando. Terceiro, atraso e falha nos contatos. O teu time não está cumprindo o follow-up, não está cumprindo o tempo necessário para manter aquele prospecting engajado. E o quarto e o pior de todos, leads abandonados. Isso acontece com mais frequência, com operações de grande volume. Porque aí, como a gente tem muita coisa, a gente acaba negligenciando. Quando tem pouco, a gente dá um pouco mais de valor. Como é que você resolve cada um desses problemas? Automatizando o teu processo. Minimamente, ter um bom CRM configurado, preparado para te mostrar, principalmente, oportunidades negligenciadas. Ter um bom fluxo de cadência, um bom fluxo de prospecção em um software de prospecção outbound. Ter integração entre as diferentes ferramentas e ter KPIs e indicadores que te permitam analisar o lead time, quanto tempo está sendo necessário de uma operação para outra e o que está sendo desviado. Fez sentido para você? Gostou desse conteúdo? Dá sua curtida. Deixa seu comentário. Tem algum ponto que você quer discutir, que você quer debater, quer se aprofundar um pouco mais? Comenta aqui embaixo. Eu criei um curso gratuito de como estruturar um fluxo de prospecção que te ajuda a resolver esses problemas e todos os demais. Se você ainda não se inscreveu, eu estou deixando o link aqui no primeiro comentário e vem comigo. Eu vou ensinar mais vídeos ali no comentário e eu vou ensinar mais vídeos eu vou ensinar mais vídeos E ve o bestisseur e vou esperar para você felicitar. para receber e as geras E para wszystkich para receber